Criamos eles, né? Então, é isso aí. Vamos então para o primeiro atleta, aí o japonês Fuyamaieno. Vem para a largada e retomada. Mãos cruzadas, aumenta o grau de dificuldade da prova. Mais uma largada por cima do aparelho. Saída em duplo mortal, duas piruetas. Aí, a gente falava em máquina. Os japoneses são uma máquina de fazer ginástica. Mais um atleta que consegue passar sem falhas. Eles não sofreram grandes erros ao longo de toda a competição. Esse atleta foi medalhista de ouro na prova de solo. Agora, o primeiro competidor na barra fixa. Uma boa passagem já. Ele não tem aí uma das primeiras colocações. Foi apenas o oitavo colocado nas eliminatórias. Mas acredito que com a passagem de hoje, ele melhora esse resultado. Porque cumpriu as exigências do código. Fez elementos com muitos giros. Uma saída em duplo mortal com duas piruetas. Chegada praticamente cravada. Gravada. Abriu bem a prova do japonês. Agora, o técnico bateu palma pra caramba ali. Eu não entendo o japonês. Algumas poucas palavras, mas ele falou bastante também. E muitos sinais verbais, né? Ei, ei. O tempo todo lá, Liz. Vamos apertar esse julgamento. Vai ver que você que entendeu que era ei. Mas devia ter lá uma pronúncia, um nome japonês. Que a gente não sabe o que é, né? Abre mais a perna aí e fala ei. Vamos ver agora o segundo atleta, Mário Giorgio, de Chipre. Já fez final em outros aparelhos. O ginasta do Chipre. Interessante, né? Esses ginastas África do Sul e Chipre chegando junto com os melhores do mundo. 14, 100. Estão dando a nota em seguida. Uma boa nota pro...